Não tem mais de mão, é doido Não tem mais poder me currir Não tem mais de mão Olha o meu Deus do céu, olha o meu Deus do céu Não tem mais de mão Rapaz, ele tá para a rua, dona, agora Não tem mais de mar Vuela, vuela Não tem mais de mão Não